Fala, galera! Aqui é o Avot, e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Little Big Snake. Hoje já começando o vídeo com os bônus de final de ano. Mano, comprei o VIP, comprei uma skin maneirona de Papai Noel e 1250 rubis. Bora pegar! Mano, olha essa skin! Que massa, velho! A skin do evento de Natal e evento de final de ano. Seguinte, olha isso, cara. Olha, agora eu posso usar todas as skins VIPs, cara. Olha o tanto de skin VIP maneirona que tem. Então, cara, se vocês apoiarem essa série de Little Big Snake, eu continuo trazendo vídeos maneirões. Seguinte, deixa eu mudar aqui a minha bandeirinha. Mano, vou usar essa dos zoiões. Gostei demais. E vou jogar nos mapas VIPs, né? Claro, vou jogar nesse da floresta. Bora selecionar. Mano, a melhor coisa do mundo é ser VIP nesse jogo. Agora temos o sistema de mascotes também, mas pelo jeito não tem nenhum mascote. Abri os baús aqui. E seguinte, cara. Esqueci. Opa, passei de nível. Massa demais. Bora ativar as nossas bolatinhas de XP de bônus, beleza? Bora jogar! Fui lá, mano. Olha que massa. Eu tenho mascote, sim. Olha o meu mascote, mano. Olha o meu mascote que massa. Olha aqui, rapaz. Já quase tentou me iluminar? Mano, esse joguinho aqui é muito bom, velho. Se você quer jogar, o link dele vai estar na descrição. Ele é um joguinho de computador. E aí, Cláudia? Deixa ele lá. Mano, comecei a jogar agora. Faz um tempinho quando eu jogo esse jogo. E já comecei VIP com a nova skin do Papai Noel, hein, velho? Pro nosso especial final de ano. E cheio de joguinho de minhoca, cara. Os joguinhos que vocês mais gostam aqui no canal, o Abus está trazendo. Já trouxe o Warmate.io. E agora, Little Big Snake. Os jogos mais pedidos. Vamos tentar ficar gigantesco, ó. Sempre use a tag AB. Se você é do clã AB, use a tag AB. AB não mata B. Então, só vai ser vantagem pra você, cara. Elimina as bolotinhas. Vem, mascotinho. Vem me ajudando. O mascote Upa, será, cara? O que será que ele faz? Ele pega massa? Caraca, velho. O mascote pega massa. Que legal. Ih, ele tá caído do chão? Por que você tá no chão, cara? Ressuscita? Levanta aí, amiguinho. Vou circular esse cara aqui, ó. Bobeou, se lascou. E já vou dar pro meu mascotinho comer. Será que o mascote, ele aumenta de tamanho? Será que ele fica gigantesco? A gente vai descobrir, mano. Deixa o like e se inscreva no canal. Vamos encurralando o amiguinho aqui até ele não ter mais saída. Cuidado. Eliminado, boa demais. E pega toda a massa, beleza. Quer ir atrás dos primeiros lugares? Ali no mapa, a gente vê as coroinhas, que são os primeiros lugares. Mas antes disso, eu vou pegar essa massa, né? Olha aqui, cara. Vamos pegando um monte de massa. E se eu circular esse cara aqui? Vou circular esse cara aqui. Vamos ver se ele vai bobear. Vou tentar. Sem ele ver, hein? Ai, quase que eu morri. O cara é esperto, hein, velho? Caraca, quase que eu botei ele. Não! O cara é bom, hein, mano? Caraca, eu podia ter eliminado ele. Foi por pouco, mano. Vou tentar. Eliminaram. Eliminaram ele. Boa demais. Já vou vir aqui e vou pegar toda a massa, velho. Com tudo, com tudo, com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo. E já vou vir aqui e vou tentar circular esse vermelhinho bestão aqui. Esse daqui quase que me eliminou. Cuidado. Já vou aproveitar e aplicar uma armadilha nele aqui, ó. Tomar cuidado pro cara que não... Ih, esse cara vai tentar me circular. Calma aí. Não vamos bobear nesse jogo, cara. Não vamos bobear nesse jogo que tem que estar cheio de jogadores experientes, velho. Caraca, o cara é rápido. Que velocidade que o cara tem, mano? Que velocidade que o cara tem, velho? Ele tá tentando me circular. Sai fora, rapaz. O cara tá louco pra me circular, mano. Sai fora, cara. E aí, Eric? Será que ele é inscrito do canal, cara? Dando tchauzinho. E eu fui eliminado. Não acredito nisso. Vamos reviver porque eu sou VIP e tenho vida extra. Essa é a vantagem de ser VIP, cara. Mas eu não podia ter morrido agora, não, velho. Tá muito pequenininho. E uma coisa que eu achei que ia estar acontecendo no jogo é neve. Não tá nevando? Que estranho. Que que é esse bichinho aqui, mano? Esse bichinho não tinha na minha época, hein, cara? Que que é esse bichinho aqui, mano? Dropou uma coroa? Eeeh, eliminei, mano. E o cara tinha uma skin massa, hein? Eu acho que era skin rara. Só sei que eu vou voltar e vou pegar toda a massa dele. Da hora vem um cara me atrapalhar, né? Só porque esse cara me atrapalhou, eu vou vir e vou circular ele. Olha aqui, cara. Mano, será que esse jogo aqui é um dos mais jogados de minhoca? Eu acho que ele só perde pro Armeid e pro Slither, hein? Esse joguinho aqui é muito jogado, cara. Morreu o bestão, já vem aqui e vou pegar toda a massa dele. Já vou aproveitar e vou circular esse cara aqui, ó. Que é noob, cara? Noobes merecem ser circulados. Que isso? Tem um monte de massa aqui, cara. Não vou perder toda essa massa, não. Deixa o cara lá, velho. Ih, agora lascou. E aí, cara? Circula, circula, circula. Arrisca. Arrisca. Passa por tudo. Ih, se os caras são mais rápidos que eu, não sei o que acontece. Os caras são muito rápidos, mano. Aqui, morreu outro. Sai fora, rapaz. Desvia! Morri, velho. Dá pra viver? Não dá. Mas beleza, vamos voltar, cara. Joguei bem demais. Vou comprar essa skin rara aqui, mano. Comprei. Só porque eu tô cheio da grana. Quero ir nesse mapa aqui. Bora jogar. Mudei de... Ó, esse mapa é massa também. É no deserto, mano? Vamos lá, vamos com tudo. Tô arriscando demais que eu tô emocionado que eu tô vipo aqui nesse jogo, mano. Morri. Quase que eu morri. Cuidado de não morrer. Vamos com tudo. Olha o tamanho das cobras, velho. Morreu a gigantesca. Eu vou pegar toda a massa dela, velho. Não, sai daqui, cara. Os caras são muito rápidos, velho. Peguei um monte de massa e já tô em 20º lugar. Agora eu vim pra mitar, cara. Primeira partida eu tava testando. Agora já testei e tô bom. Vim pra mitar. Não sei se compensa circular esses caras, velho. Perco muito tempo circulando. Vamos lá. Só não pode morrer circulando, né? Bestão foi circulado e vai ser eliminado. Boa demais. Pega toda a massa dele. E vamos lá, cara. O que que tem nesse meio, mano? Ali no mapa tem um negocinho amarelo. Ele no meio é uma bola amarela. O que será que é? Será que mostra... Só mostra o meio do mapa mesmo? É ali, ó. O que que é aquilo lá, mano? O que que é isso, cara? Parece que eu morri. O que que é daquilo ali, mano? O que que é? Eu não sei. Eu tinha que saber, cara. Não sei o que que é aquilo ali, velho. Só sei que eu tô indo igual um louco pra tudo quanto é lado. E aí, amiguinho? Vou te eliminar, hein? Samanta, Samanta. E aí, Samanta, cara? Samanta, vacilou. Foi circulada pela Butch, hein? Décimo oitavo lugar. Vamos lá. Vamos com tudo. Vamos encurralando ela. Uma hora ela vai ser eliminada, mano. Esse cara tá tentando me circular, velho. Como que ele tá mais rápido que eu, mano? Que chato isso. Eliminei. Boa demais. Deixa eu vir aqui pegar toda a massa dela. Caraca, ô Carla. Sai daqui, Carla. Eliminei também. Boa demais. Vamos pegar toda a massa. Tô ficando bom no jogo, hein, mano? Tô quase entrando no ranking. Agora lascou. Sorte que o cara é ruim, hein? Sorte que o cara é ruim, hein? Ah, levei. Como que o cara aparece na minha frente do nada, velho? O cara apareceu na minha frente do nada, cara. Uma vida utilizada. Agora só tem mais uma. Morri de novo. Ah, caraca, mano. Ei, elimina. Mano, eu tô melhorando. Tô cada hora melhor, só que eu tô arriscando demais. Por isso que eu não tô durando muito tempo na partida. Caraca, morriu gigantesco. Aí, sai fora, rapaz. Circulado, mano. E, livrado. Boa demais. Vamos pegar toda a massa. E, eliminaram ele. E, lascou. Agora eu vou morrer. Passei. E vou circular os dois. Boa demais. Circulei dois gigantescos, hein? Eliminei um. E agora só falta mais esse. Tá, agora morriu gigantesco aqui. E voltei, voltei, voltei. Eliminado. Pega toda a massa. Mano, pelo menos no ranking, Abut. Vamos entrar no ranking, cara. Caraca, tá lotado de minhocas, mano. Vou circular esse gigantão aqui. Vamos com tudo, né? Vamos circulando ele. Vamos circulando ele. E aquele ali, ó, do lado, vai tentar me circular também. Tem que ficar esperto. Esse daqui, ó. Ele pode tentar me circular. Vamos lá. Vamos circular ele. Eliminado. Pego toda a massa, cara. Olha lá. Tá o buraco lá. Eu quero entrar naquele buraco ali. Como que faz? Ih, uia. Quase morri. Sumiu. Como que sumiu, cara? Me eliminaram. O que que é isso, velho? Revive, revive, revive. Vida extra. Eliminei. Décimo lugar. Entrei no ranking, velho. Pela primeira vez. Morreu o gigantesco. Agora lascou. Meu Deus. Socorro. Oitavo lugar. Olha que skin massa desse cara, hein, velho? Galera, não esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal. E comente aqui embaixo nos comentários. Abut VIP. Abut VIP é a nossa palavra secreta. Porque o Abut tá jogando com as skins e no mapa VIP. Olha, mano. Que kill, hein? Se não fosse esses bestão aqui pra entrar na minha frente, eu tinha pegado toda a massa, mano. Sexto lugar. Caraca, agora eu preciso me concentrar. Sexto. Mas eu não consigo. Vocês sabem como que eu sou, cara. Eu sempre vou jogando no limite, velho. Não consigo ir jogando de boa, não. Vou circular esse cara aqui, ó. Eu não acredito nisso, mano. Não, velho. Eu pertei pra pôr o piloto a tomar. Não, mano. Cheguei. Cheguei no baú de rubi. Vamos ver o que eu vou ganhar. É. E coisinhas maneironas. Passei pro nível 14. E algumas conquistas. Mano. Joguei uma gameplay frenética, frenética. Tentando eliminar todo mundo, mas morri muitas vezes. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Um Feliz Natal. Feliz Ano Novo pra todo mundo. Valeu e tchau.